Bom, meu nome é José Ivan da Silva, sou doutor em ciências da educação, mestre em ciências da educação, tenho especialização em metodologia do ensino superior, tenho especialização em psicopedagogia, tenho especialização em teologia, sou bacharel teólogo, atuo em alguns institutos de formação e graduação, curso de pedagogia, curso de educação física, entre outras coisas, eu gosto de cantar, toco instrumento, toco violão, toco teclado, dou aula de violão e de teclado também básico e aí a gente vai levando a vida, essa é a minha formação. Para você, o que seria ética? É, eu me reporto, quando a gente vai tratar dessas coisas, sempre me reporto a questão da história e do conhecimento, fundamentado que nós falamos com a mente, e eu considero que ética, a gente precisa usar ela dualisticamente, amarrada também na moral, e a gente chama assim, associada à moral, e que faz isso importante a gente sintetizar o sentido que é ética e o que é moral. Enquanto ética ligada à questão dos valores, propriamente dito, dos valores da própria moral, a moral mais especificamente é o cumprimento dessas regras. Então, se você estabelece na ética alguns valores, vai se amarrar a esses valores no cumprimento dessas regras estabelecidas, por um grupo ou comunidade. Então, em cada grupo ou em cada comunidade, a gente pode perceber essas regras e esses cumprimentos de forma diferente, porque é como você entende essas regras, é como elas são colocadas. Então, a ética estaria no cumprimento, no selo por essas regras, agora a partir do entendimento dessas regras. Então, vai variar de pessoa para pessoa a interpretação desse cumprimento. Então, uma regra ética pode ter um valor em determinado grupo e em outro grupo esse valor poderia não ter nenhum valor. Fundamentado, teoricamente, eu me apoio muito em Rousseau. Rousseau foi um pensador da educação que definiu o ser humano como uma pessoa de essência natural. Uma vez essa pessoa de essência natural, imagine que ela não tem contato, já equilibrando com as questões de sociedade como um todo, que é um lugar onde nós vamos encontrar moral ou não, se a gente caminhar nesses dois espaços. Então, ele definiu o ser humano essencialmente natural. Uma vez natural, esse ser humano não estaria, não viveria e não sofreria a consequência dessa sociedade, o conviver com ela. E tem uma fundamentação que, para ele, o homem é bom por natureza. Quem corrompe o homem é a própria sociedade. Então, isso define um pouquinho essa questão quando eu coloco assim, que eu digo assim, eu me apoio em Rousseau, porque eu vejo que, de fato, é dessa forma. Você vai estar corrompendo, você vai estar ferindo as regras, você vai estar ultrapassando, quebrando tabus morais quando você foge daquela interpretação. E somente vivenciando essas maneiras de fugir dessas concepções, dessas interpretações, é que você vai quebrar essas regras. Então, em sociedade que a gente vive, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, contato com progressivo, desde criança a gente cresce com isso, mentira, calúnia, inveja, desprezo, egoísmo. Então, são essas construções que fazem parte da sociedade. E uma vez que nós somos obrigados a viver em sociedade, naturalmente a gente vai ter que se apossar em maior ou menor grau dessas coisas que deixam de ser autênticas, que não são naturais. Então, eu entendo assim, que a gente perde uma autenticidade natural que é do ser humano, que é ter bondade, que é ter transparência, né? E nos espaços da educação, que é esse espaço que vocês estão explorando nesse momento, não é diferente. É da natureza humana, eu entendo que ser essencialmente bom, e o contato político-social torna o nosso caráter cheio de vícios, né? Uns em maior, outros em menor grau. E eu aprendi em toda a minha formação que contra os comportamentos, que eu falo assim, das crianças, que a gente fala aqui, é antissocial, eu chamo de comportamento antissocial. Alguns dizem que o menino é isso, que é aquilo. Não, é um comportamento antissocial, porque ficou estabelecido em ética, em moral, o comportamento que a gente quer que ele tenha. Mas ele tem a fundamentação do seu próprio comportamento, na sua estrutura, na sua formação, que é diferente, cada um tem a sua. Então eu acho assim, que a gente precisa entender isso, e cada criança é diferente, e aí vem o papel da escola. A escola precisa saber separar essas questões, e não querer que todos eles sejam iguais. Isso nós não vamos conseguir. Então, a gente precisa entender isso enquanto maior e menor grau desse vício. E a escola fica aqui como entremeio para regular isso, para equilibrar essas variações de comportamento, vamos dizer assim. Como é trabalhada a ética no seu trabalho? Como eu havia dito, o espaço da educação não é diferente dos outros espaços. Nós somos inspirados por diferentes sentimentos, que é próprio da natureza humana. E eu já expliquei inveja, mentira, tal e coisa. Mas eu acredito no ser humano como pessoas essencialmente boas, na sua essência boas. Para o bom funcionamento do espaço onde a gente trabalha, nada melhor do que a gente reconhecer o quanto está explícita ou implícita as regras, aquelas regras que vão mudar os caminhos da ética e da moral. Uma vez que você interpreta assim, o serviço público, para fazê-lo funcionar, antes de tudo está estabelecido algumas regras, que é para fazê-lo funcionar. Quando a gente adentra o espaço público enquanto funcionário, a gente vem contratado ou concursado para fazê-lo funcionar. Uma vez que eu venho para fazê-lo funcionar, antes de tudo eu preciso saber, eu preciso entender que regras são essas. Então, primeiro as regras e depois agora vem a relação com as pessoas. Então, eu vejo que é preciso ser justo, é preciso ser companheiro, é preciso ser amigo. Agora, lembrar que nós estamos aqui a bem do serviço público. Uma vez a bem desse serviço público, toda essa relação de pessoas e com as pessoas, precisa ser equilibrada nesse sentido, para que a gente possa reconhecer nos outros esse valor de justiça, igualdade, sabedoria, sinceridade, honestidade e transparência, que é isso que se espera de qualquer gente público. Nossa instituição, até que ponto a democracia prevalece? Eu vejo que a democracia deve ser analisada a partir da interpretação das nossas experiências e das nossas crenças e valores. Eu estava conversando ainda há pouco com vocês. E isso varia de pessoa para pessoa, como a gente sabe, tá certo? Muitas vezes, em situações iguais, a gente se posiciona diferente, relacionado à questão da democracia. Na educação, eu vejo que prevalece a democracia. Por quê? Porque você não encontra, são raros os momentos conflitantes. Porque você só vai entender que não há democracia nesse entendimento que a cultura nos levou a entender o que é democracia. Só vai entender que não há democracia quando você vê posicionamentos conflitantes. Por exemplo, você pega hoje e vai analisar a questão dos próprios educadores, por exemplo. Os educadores hoje é a única posição conflitante que a gente encontra hoje na educação. E Delmiro Gouveia é a questão do salário. Então, só vejo que não há democracia nesse sentido. Por quê? Se apresenta um posicionamento contrário de não aceitação. Quando se apresenta esse posicionamento contrário, a não aceitação do que está colocado, aí a gente entende que ali aquele espaço não está sendo respeitado, então não há democracia. Por outro lado, por experiência, como eu falei que democracia está assinalada na questão da interpretação, da experiência dos valores, me apoia nos meus valores, nas minhas interpretações, nas minhas crenças, na minha formação, para entender, na educação especificamente. Eu sou pesquisador da qualidade da educação no município de Delmiro Gouveia, na micro região Alagoas do São Francisco e no Alto Sertão. Sou o primeiro pesquisador, o primeiro doutor que pensou em entender por que é que o estado de Alagoas, por muitos e muitos anos, foi o pior estado em níveis de alfabetismo no Brasil. Passa a partir daí a prevalecer as minhas experiências, meus valores, minhas formações para me dizer que não há, não há de forma geral, porque agora é a interpretação minha, é aquilo agora, cada um tem seu posicionamento na questão da democracia. Nós entendemos a democracia quando os posicionamentos são iguais, mas eu vejo que democracia é justamente o contrário. Se analisar a democracia é quando existem as questões das minorias que não são respeitadas. Então eu entendo assim, eu me posiciono com as minhas experiências agora contrário ao aspecto da existência de democracia no município, porque o município, em educação, que há várias gestões da avaliação nacional, se tornou pior e cada vez pior, cada vez pior, apesar do meu grito enquanto minoria. A única pessoa que fica falando de qualidade da educação no município de Delmiro Gouveia é só eu. Você encontra vários documentos onde ninguém fala disso, todo mundo silencia. E eu dizendo assim, tem um caminho, existe uma solução. Já falei a várias pessoas dos segmentos importantes da educação. Tem solução sim. Aí eu pesquisei, durante 2005 para cá, um estudo complexo, detentor de valor, de defesa de uma tese de doutorado, onde a gente mostra que a educação é a pior do Alto Sertão. A Delmiro Gouveia é a pior. E a do Estado, comparado com o Brasil, é o segundo, de baixo para cima, é o segundo pior. Então, são com base nessas teorias, assim, que eu digo que, do ponto de vista global, agora é minha interpretação dessa democracia, não há democracia quando você tem todos os parâmetros dizendo que a educação deve ser equitativa, com qualidade para todos. Todos os caminhos, todos os documentos formais da educação, caminham para isso. Inclusive, o próprio Plano Municipal de Educação, em uma das suas alíneas, define que essa educação deveria ser de qualidade e que deveria ter um monitoramento da avaliação. Eu já propus várias vezes, mas, como minoria, ninguém está nem aí com isso. A maioria ou os grupos responsáveis conhecem os meus trabalhos, as minhas pesquisas, porque eu já coloquei na mão deles, inclusive registrado formalmente. Então, é por isso que eu entendo, assim, a democracia, você precisa analisar sobre essa ótica, quando eu falo, assim, ela é muito dada à interpretação, ao momento, ao grupo, à crença, aos valores que aquelas pessoas deram como entendimento para a democracia. Até que ponto você segue o código de ética que é imposto na instituição que você trabalha? Veja só, como já havia falado sobre a questão da ética no serviço público, eu não entendo ela como imposta. Aí vocês vão dizer assim, professor, como assim, né? Os valores são pensados e estabelecidos a bem do serviço público. Então, esse valor já é pensado, já é discutido. Aí eu volto a dizer, discutido democraticamente, aceito por uma ampla maioria das pessoas que organizam esse espaço. Aí eu vejo assim, cabe a cada um exercitar moralmente, com retidão, transparência e efetividade. Exercitar o quê? Exercitar o cumprimento dessas regras, enquanto ética e moral. Uma vez que é colocada as regras, o exercício moral é seu. Uma vez que você se submete a um concurso, por exemplo, você teve a oportunidade de ler o edital. Qualquer um da gente teve a oportunidade de ler o edital. Então, lá já estão colocadas as regras éticas que vão se fundar na moralidade. Uma vez que você aceita o concurso, inclusive se submete a uma prova, porque você quer. Uma vez que você entendeu, aceitou aquelas regras, cabe a você agora, no espírito íntimo, de justiça, de retidão, você exercitar aquele cargo. Aí eu volto assim, uma vez aceito agora esse cargo que você passou por um concurso, leu nas entrelinhas o edital, onde ele impõe, eu não acho que é bem impor, ele coloca as regras para a sua devida aceitação. Não aceitá-la agora seria antiético. Você não passa antes por todo um processo? E são regras que ficam lá, artigo primeiro, artigo segundo, bem claras, né? Então, assim, eu não vejo como imposta essas regras, ligada à questão moral e ética, não vejo como imposta. Elas são colocadas para a sua aceitação. Não aceitá-las agora seria antiético. Então, eu acho assim que cabe, como a gente entendeu, o homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe. Então, eu acrescento que é da natureza humana, em evolução, viver em sociedade, uma vez em sociedade, aceitar as regras que são colocadas. Porque as regras são colocadas, no caso do serviço público, como você pergunta, até que ponto você seguiria esse código? Uma vez colocado dessa forma, segue a você aceitá-las ou não? Então, a questão agora é de postura ética pessoal. Se fosse para promover um funcionário, qual escolheria? Um funcionário competente, mas que tem opiniões diferentes da sua, ou um funcionário que não tem tanta competência, mas você tem uma grande simpatia por ele e, além do mais, ele não reclama? É, aí eu volto de novo àquela questão do código de ética imposto pela instituição, que eu não achei que foi imposto. Antes de tudo, a empresa, ela já existe e tem seu próprio código de funcionamento, vamos dizer assim, para não chamá-lo de imposto. Uma vez que ele já existe, o funcionário que um gerente ou um chefe de setor vai indicar ou vai escolher, ele não é um funcionário pessoal seu. Então, ele não atende quando você pergunta assim, opiniões diferentes da sua. Não, ele atende ao pré-estabelecido por uma organização da empresa, ou um plano da empresa de gerenciamento. Então, quando a gente fala de ética e de moral, antes a gente entendeu que é preciso saber que a gente está sujeito aquelas regras que já foram organizadas na empresa. Então, é preciso saber, para a escolha, é preciso separar primeiro. Esse funcionário não vai atender enquanto pessoa, ele atende às regras da empresa. Qualquer chefe, quando assume, ele precisa ter essa competência de entender essas coisas. Não é a mim, é a empresa. Bom, eu preciso saber se ele atende a essas regras, se ele aceita essas regras, enquanto ética, enquanto moral. Se atende, então é a elas que nós vamos querer que ele se enquadre. É dentro dessas regras que a gente vai querer que ele estabeleça um cumprimento de uma atividade enquanto funcionário, e não a pessoa do chefe. E eu vejo assim, voltando agora à questão, se fosse pessoal, e eu digo isso em qualquer palestra com professores de informação, eu não acredito nessas outras coisas de sensibilidade. Por exemplo, educação. Eu tenho muitos alunos no sertão e eu pergunto para elas assim, sobre a questão da educação. Você gosta de educação, de ser pedagoga? Essas coisas assim, que é muito comum na educação e na pedagogia, você vê as pessoas comparando essas questões profissionais com questões de sensibilidade da pessoa. E umas falam assim, não, eu amo educação, eu adoro ensinar. Ah, ensinar para mim? Isso, eu faço porque gosto. Eu não entendo, eu não vejo assim. Dessa questão de competência. Porque enquanto profissional você precisa ser competente. Enquanto profissional você precisa ser competente. Eu vejo que sensibilidade e amor a gente tem que ter fora de competência profissional. Eu tenho a obrigação de lhe respeitar, de lhe amar enquanto pessoa. Todos vocês. Você também tem a obrigação. Isso não tem nada a ver com competência profissional. Posso dar um exemplo. Vamos lá, tem um concurso para o professor. Vai ter um concurso para o professor agora na prefeitura de Almeida Guerreiro. Você não vai fazer. Não existe nenhuma prova que demonstre que você é sensível, que você é uma daquelas crianças. Não é isso que está em um jogo. Está em um jogo se você tem competência profissional. Eu entendo que essa questão vai além. A questão de sensibilidade, a questão de simpatia vai além. Isso é uma coisa que já deve ser da natureza das pessoas que vivem em sociedade. Respeitar o outro, amar o outro. Entrar nos espaços com a educação. Entender as regras que são colocadas em cada espaço. Agora, a questão de ser profissional, sim, é aí que a gente vai medir se você tem potencial ou não. Se você está qualificado ou não. Se você atende profissionalmente. Então, eu separo dessa forma. E eu digo assim, finalizando, que em todos os ambientes profissionais, você precisa estar rodeado de gente competente. Agora, quanto a contrariar a opinião ou não. Sim, gente competente que possa lhe contrariar a bem do serviço público. A bem do serviço público. Porque se não for no serviço público ou em qualquer outro serviço, em qualquer empresa, se a gente não estiver ali para atender aquela empresa e que esteja para atender as coisas pessoais, aquilo não funciona. Então, para atender as minhas coisas pessoais, é na minha casa. Gostar de mim. Fazer as coisas como eu gosto. Ou vice-versa. É na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. Ali a gente lida com a situação para a gente ter uma convivência diferenciada. Porque ali não tem exigência de fora. Não tem cobrança de fora. A cobrança é uma solução pacífica para a gente se dar bem ali dentro daquelas regras, daquela família, daquelas coisas que são colocadas ali para a gente. Mas uma empresa não. Uma empresa tem um percurso próprio, tem um objetivo próprio, tem um caminho próprio. E as pessoas, quando chegam ali, precisam atender àqueles caminhos e não acessibilidades pessoais. Eu escolheria o competente, que tenha opiniões diferentes, mas que essas opiniões construam coletivamente o objetivo proposto por aquele espaço. Porque ali eu não poderia estar pedindo objetivos pessoais. Aí sim. Competente, sim. Me encontraria, sim. Atende aos objetivos principais, que eles estão acima de mim. Sim. Então está contratado. Obrigada, Ivan. As ordens. Bom dia, meu nome é Eugênia. Sou da Escola Galdense Martins Lisboa, do município de Almir Gouveia. Sou pedagoga e estou na direção da escola. Bom, Eugênia, eu vou aqui fazer algumas perguntas para você sobre a ética como instrumento de negócio. Certo. Para você, o que seria a ética? Bom, ética dentro de uma instituição, no caso da minha, é fazer valer a lei soberana da instituição e saber que eu tenho direitos e eu também tenho deveres. E trabalhar dentro dos direitos e deveres, eu estou trabalhando com ética. Para o público que eu atendo, para os profissionais que eu atendo também. Então, a ética é você ter uma linha de trabalho honesta, que você não vá atrapalhar o andamento de ninguém e que você possa ter algo coerente dentro da instituição. Como é trabalhado a ética na sua gestão? Bom, na minha gestão, nós sempre colocamos que ética é quando você consegue fazer com que o profissional entenda que a escola tem um propósito, e principalmente escola, porque nós trabalhamos com o serviço, que é a educação. Então, que o profissional tenha a ética no trabalho que ele vai prestar, que ele seja honesto com o familiar, com a criança, com os próprios colegas, que ele faça o seu trabalho e que a escola também tenha a ética com esse profissional, atendendo ele nas necessidades, ou pelo menos possivelmente atendendo naquilo que possa vir a ajudar o trabalho a ficar melhor. Na instituição, até que ponto a democracia prevalece? Bom, a democracia prevalece até o momento em que ela não vai ferir ninguém. Quando ela vai ferir os direitos do outro, porque o meu direito começa quando termina o seu. E muitas vezes as pessoas têm o hábito de dizer, eu tenho muitos direitos, mas na mesma proporção que eu tenho os direitos, eu tenho deveres. Se eu quero só resguardar meus direitos e não faço os meus deveres, então eu estou ferindo a democracia do coletivo. Então a democracia vai até o ponto de respeitar a democracia do outro também. Eu tenho direitos? Tenho, mas tenho deveres também. Até que ponto você segue o código de ética que é imposto na instituição que você trabalha? Bom, dentro da nossa instituição, o código de ética é regido pelo plano de cargos e carreiras, que é onde tem a função de cada personagem da escola. Então eu sempre espero que cada um cumpra aquilo que está escrito lá. Mas existem situações que é permitido o diálogo. Existem coisas que vão além do que está escrito no código de ética. Tem a questão humana também. A gente tem que olhar também o humano. Nem sempre as pessoas conseguem chegar àquilo que o código exige. Então é no diálogo, é na parceria que nós vamos fazer com que o principal trabalho não parar. O trabalho continuar, mas que todos estejam satisfeitos. E que não vá ferir nenhuma posição dentro do grupo. Seria isso. Se fosse para promover um funcionário, qual escolheria? Um funcionário competente, mas que tem opiniões diferentes da sua. Ou um funcionário que não tem tanta competência, mas você tem uma grande simpatia por ele. E além do mais, ele não reclama. Bom, eu escolheria a primeira opção. Porque assim, quando você escolhe aquele que não reclama, significa dizer que ele vai aceitar tudo o que vai ser colocado. Isso é um perigo. Eu prefiro a primeira opção daquele funcionário que ele vem de frente. Mas não é de frente na questão conflitante, não. É a questão de colocar ideias diferentes e que a gente possa chegar ao senso comum. Eu prefiro a primeira opção. Porque nós trabalhamos com pessoas. E nenhuma é igual a outra. E numa escola, nós precisamos o tempo todo estar em diálogo. E às vezes a minha ideia, eu não posso impor. Eu tenho que partilhar com o grupo. E a partir desse momento, eu vou ouvir o que eles têm, a opinião que eles têm sobre o tema, o projeto, ou a atividade que nós vamos fazer. E eles vão dar a sua opinião. Quando eles dão a sua opinião e eu junto tudo, então o projeto passa a ser coletivo. Se ele der certo, parabéns para todo mundo. Se ele der errado, todos nós erramos. Mas foi de forma coletiva. E não haverá cobrança de dizer, ó, foi fulano que fez, então ele se responsabiliza. Então, o trabalho coletivo vai trazer todo mundo para um patamar igual. Não tem ninguém a mais e ninguém a menos. Então, eu prefiro aquele que vai debater comigo, com ideias diferentes, com coisas diferentes, que possam me convencer que a minha ideia não é a melhor no momento. E que a dele pode ser melhor. E a partir daí, a gente oportuniza as ideias no modo geral. E a partir daí, a gente pode ser melhor. E a partir daí, a gente pode ser melhor. E a partir daí, a gente pode ser melhor.